Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz, seja bem-vindo ao canal LUMBRGAMING, um canal exclusivo de games. Hoje estou trazendo para dar continuidade à série Silent Hill, Silent Hill Home Comic. Deve ser isso né, de volta, voltando para casa, tomou uma lança muita enrolação, vou apertar o Start. Lembrando que a série está aqui no canal, lá na aba playlist é só ir lá. Já postei vários vídeos da série Silent Hill, se lembrando também que a série Silent Hill, os gameplays da série são curtinhas, curtinhos tá, não só um gameplays longos não. Vou aumentar um pouquinho o brilho, porque esse jogo é bem escuro. Não vou tirar a música né, porque eu crio um clima, vai dar direitos autorais, mas não vai gerar essa monetização, porque meu canal é pequeno. Então, não tem preocupação com isso. Então, os gameplays são bem curtinhos, então você fala assim, Pô Lu, acabou, já acabou o gameplay, é, os gameplays da série são pequenos, são justamente para vocês seguirem a série né. Acertei lá e disponibilizou aqui, vocês viram. Agora, os gameplays com tempo maior, são nas lives e os gameplays específicos tá. Eu tô jogando 360 tá, eu tenho a versão dele no Playstation 2, mas graficamente a The Contra 60 é melhor. Olha só, não recomendo esse jogo e nenhum vídeo para criança tá, deixando bem claro isso. A história Resident Evil é uma história bem macabra, bem sinistra, mas é uma história interessante e tem fatos que eu não recomendo tá. Tentar um pouquinho um brilho que eu me antei lá, mas mesmo assim tá escuro né. E aí, peraí, peraí! Ei, peraí! Onde você vai? Não me deixe aqui! Sai, 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 levanta, cara, levanta Estou esmagando o ar aqui Mas vai dar uma frição, cara, você tem que... Aperta esse Nos outros jogos você já era direto, né? Você apertava e já acendia e apagava a lâmpada Então torna a falar, o gameplay é curtinho Alguns vão falar assim, poxa, peraí Já acabou o gameplay, né? Porque o objetivo aqui é mostrar o... O jogo, a série, né? Uma coisa mais prolongada é nas lives Lembrando que a live do canal é segunda, quarta e sexta Toda segunda, quarta e sexta As lives do canal começa entre as 19h e 20h30 Trinta nem antes nem depois Matou o cara aqui, ó Ele levou ele, né? Tem alguma arma, alguma coisa Ah, o menu dele aqui é esse aqui Esse é o menu dele É bom encarar, né? Encarrar sem nada na mão é complicado É muito estranho, né? Uma criança fazendo um desenho num troço macabro daquele dele, né? Não faço ideia Não faço ideia Silent Hills igual Resident Evil tem muitos puzzles Vamos ver se tá aqui, ó Quarto 205, paciente A gente errou Bom dia Sair do quarto No dia anterior Não, posterior, né? É O COD não tá ali Olha se o COD não tá aqui O COD tá nessa porta aqui Mapa A criança tá aqui A criança tá aqui Gente, eu recomendo jogar jogo de terror Falar em todos eles assim Jogue em jogo de terror Survival Arnold A noite Depois das 23h Luz apagada Sem ninguém perto Com o headset ou fone de ouvido Na altura de imersão O que que dá Que vocês Possam curtir todo o som Sem ficar surdo É lógico, né? Agora se você tem medo Agora se você tem medo Peraí, tem um negócio aqui Se você tem medo Se você por acaso tem medo Joga de dia com um monte de gente passando Tem coisa acesa e o som da televisão Tem coisa acesa e o som da televisão Será que é Será que é O céu Gente Gente Acho que são uma, duas, três, quatro São dois, quatro, seis São dois, quatro, seis Não tem nenhum número Sala 205 Quarto 205 Cara que sinistro É de acertar aqui Porque eu clarei demais Aqui no OBS Eu faço toda situação Aqui no OBS Deu uma melhorada Só para vocês ficarem mais apavorados Se o cara estiver assistindo esse vídeo à noite Esse cara estiver assistindo esse vídeo à noite Com a Criança chorando O que é isso? É um boneco Coisa mais macabra O Silent Hills também mexe com o nosso psicológico É meio Deixa eu ver se tem um número aqui Deixa eu ver se tem um número aqui Não Então E aí 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 Ah já sei Quer ver ó Deixa eu raciocinar aqui Deixa eu Prestei atenção direitinho aqui Se eu Se eu entendi tá Se eu não for pego antes Isso se eu não for pego antes Quase que eu cheguei um palavrão aqui ó É isso aí fi Pra assustar mesmo O jogo de sobreviver no horror que não assusta não é jogo Vamos aqui ó Aqui ó Aqui uma TS Real X Aqui Olha lá 624.872 Acho que é isso 624.872 Não vou fazer os poses Não vou fazer os poses todos não gente Porque Aí é spoiler né Não vou raciocinar não Espera aí É aqui cara Tá Descendo o espada 832 600 O que isso tem 600 20 4 800 70 2 O moleque Corre não, moleque. Tá igual a do Silent Hills 1, a menina. Fazendo o que? Criança? Parecendo um porco. Vamos ver se dá pra girar. Ah, eu já peguei. Ah, essa porta não tava abrindo. Vamos ver se ela abre. Também não abre. Ah, o menino foi por aqui, ó. Josh, stop! Pô, moleque. Deixa eu ver se a porta abre aqui só pra não... Ah, aquela ali mesmo. Cara, eu vi um símbolo. Vai dar merda. Tem uma arma aqui. Cara, eu vou abrir isso aqui só pra... Cargo de consciência. Corre eles. Olha o chão. Aranha ainda por cima. Ah, vou, vou. Caraca. Cara que aranha barata. Nossa, nojenta aqui. Esse aqui, gente, é pra salvar. Moleque fugiu, cara. Esse moleque não é do bem não, tá? Ó. Se me der uma faca, é porque que eu vou enfrentar inimigo, né? É lógico. Se eu tava sem item nenhum, o jeito era correr. Então, gente, tá aí. Silent Hills Homecoming... Home Gear. Não sei falar a palavra em inglês. Tá aí. Espero que tenham gostado. A série tá lá. Se quiserem mais, é só falar. Fiquem com Deus e fui.